Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Semana passada teve um campeonato 3x3, onde eu fui acompanhar a equipe do Wolf Basketball, que joga meu nome no Wesley, e pela primeira vez também a mente da sua namorada, que estreou pelo Wolf Girls, tá ligado? E logo de cara já vou pedir pra vocês seguirem o Wolf Basketball, eles estão fazendo um trabalho sensacional, tanto masculino quanto feminino, com categoria de base, segue lá, acompanha e dá essa moral pro basquete nacional. E se você não é inscrito no canal, mano, já se inscreve pra ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na vila, pra ajudar a gente a bater nossa meta de mil inscritos até o final do ano. Olha nossas playlists de treinos, nossas playlists de rachas, enfim. Dá uma conferida aqui no canal, segue a gente também nas nossas outras redes sociais, no Instagram principalmente, onde nós colocamos alguns trechos de treinos, algumas coisas que não aparecem aqui nos vídeos. Então sem mais enrolação, fica aí com um pouco desse dia que foi muito da hora mesmo, aí quero já parabenizar a todos e agradecer, cada um que colou, quero agradecer aí o meu mano Gabriel e meu mano Shaq Brasileiro, que ficaram com a gente lá o campeonato inteiro. agradecer a todo mundo do Wolfman, que recebeu a gente super bem mais uma vez. Então é isso, tamo junto, sem mais enrolação, depois a vinheta, confere aí esse dia. E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau